Gente, eu tentei ser modelo, eu participei de concurso de Miss, eu fui vendedora de loja, eu vendi peça pra motor de carro, estoquista, aí depois que eu tinha feito tudo na minha vida, eu tava lá com os meus 19 anos, ia entrar na faculdade, aí eu me tornei advogada, trabalhei a minha faculdade inteira, fui auditora, trabalhei no escritório que é mundial, inclusive tem sede aqui em São Paulo, vira e mexe eu vejo eles passeando ali na Faria Lima. Eu sei porque eu conheço a equipe da Deloitte, um beijo pra vocês, e assim, Cris, eu me inscrevi, então as pessoas falam assim. Mas você exercia a profissão nesse escritório? Eu exercia, no escritório. Mas se inscreveu no Big World, quem sabe, né, você se inscreveu, e como é que você fez o vídeo? Porque esse negócio de ser escolhido, né, a pessoa ser escolhida, tem que pegar algo pro Boninho, no caso gostar, não sei se é ele, mas de dar um, opa, essa daí, né, você pensou alguma coisa ou você falou, não, vou fazer um vídeo? Não, primeiro que assim, eu pensei como todo mundo, que eram cartas marcadas, que eu não conhecia ninguém na Globo, que eu jamais iria ser chamada, e tudo mais. E aí, até hoje, o processo do Big Brother, ele tem duas etapas, uma etapa regional, que você se inscreve pra sua capital, e uma etapa nacional, que é no final do ano. A etapa regional, é você faz, tipo, preenche um questionário, que é quase que um Facebook, só que só a produção que vê. Vamos dizer, a primeira fase, vamos dizer, a primeira fase é isso, esse questionário. A primeira fase, que é um monte, é um questionário feito por psicólogos, é um monte de perguntas, você manda um monte de foto, eu preenchi esse questionário. E aí, quando... Mas não com vídeo ainda? Não com vídeo. Não, a primeira fase é você manda o foto e o questionário. Aí, eles falam assim, ó, quando a caravana, porque a caravana da produção, ela vai passando em todas as capitais. Certo. Quando a caravana passar em BH, eles chamam os perfis daquela região, que eles têm interesse. Tá. Aí, eles chamaram o meu perfil. Eu fui fazer uma entrevista num hotel, que chama Ouro Minas, lá em BH, e aí cheguei lá, a minha senha, eu não esqueço disso, era 11.163. Vou até jogar na Mega Sena. Olha, pode jogar. 11.163. 11.163. Era a minha senha, Cris. E um monte de gente, sabe? 11.000, quer dizer, você era... Era isso. Ah, Maria, agora que eu me toquei. É. Menina, quanta gente. Exatamente. É uma... E era 11.000, gente, e o meu horário era 9 horas da manhã. Então, vocês imaginam quem estava, tipo, 3 da tarde? Ia ser de 50.000. E eu cheguei lá, uma fila imensa, e aí eles fazem o seguinte, você entra numa sala, aí tem um monte de gente da produção no computador, eles fazem uma triagem, tipo hospital, que você passa primeiro na enfermaria, aí eles fazem uma triagem, te perguntam um monte de coisa, aí se eles se interessam, eles te mandam pra uma outra sala. Aí seria na segunda fase. Na segunda fase. Quem, 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 na triagem, eles já descartam. Exato. Agradece, qualquer coisa, a gente te liga, mas... Exatamente. Aí, nessa sala de triagem, a gente... É... Eu fui pra segunda fase, fiquei esperando, e aí eles já gravam você, nessa primeira entrevista. Mas no mesmo dia que você passou por essa triagem, você continuou no hotel, já ficou lá? Continuei no hotel esperando. Tá. Aí os diretores te esperam pra um segundo momento, que é uma entrevista que eles já te gravam. Tá. Seria uma mini cadeira elétrica. Entendi. Do que aconteceria no final do ano. Aí, quando chegou no final do ano, sai de lá e eles não te prometem nada. Beleza? Qualquer coisa, a gente te liga. Mas essa entrevista que você deu, depois que você passou na triagem, é... Ela... Alguém da produção, né? É. Fazia pergunta ou deixou você solto? Tipo assim... Não, eles faziam perguntas. É uma mini cadeira elétrica, eles te colocam assim numa cadeira, com um fundo verde de chroma key. Tá, de chroma key. Aí, a produção ou os diretores, eles sentam todos assim, uma equipe de tipo umas seis pessoas, e eles vão te perguntando. Tá, uma opção de coisa. Com uma câmera assim, ó. Em geral, né? Perguntando tudo. Tudo. O que você faz, o que é o time que você... Assim, pra saber como é que a pessoa se comporta. Exato. E fazem perguntas pegadinhas, assim. Ah, o que você faria se uma pessoa quisesse o prêmio de uma prova, mas ela fosse muito sua amiga, e isso fosse te queimar com o público. Sabe? Eles criam situações como se você estivesse dentro do Big Brother e te perguntam, entendeu? Ah, entendi. Pra ver como que você reagiria. E aí, eu fiz... Aí você fez essa entrevista... E aí, eles, mais uma vez, qualquer coisa, a gente te liga. Isso no ano anterior. Isso. E não. Isso no início de 2012. É. No ano anterior. É. Porque você fez 2013, né? Fiz 2013. No início de 2012. Muita gente, né? É muita gente, Cris. Meu Deus. Isso porque eles estavam em BH. eles vão pra São Paulo, eles vão pro Manaus, no Amazonas, eles vão pra Recife. Agora, o teu ainda não tinha convidados, né? Tipo assim, que é pipoca e camarote. Não, o meu foi um ensaio disso, Cris. O meu foi metade de ex-BBBs. Ah, é verdade. Metade de ex-BBBs. Tinha uma espécie de camarote. Só que, ao invés de ser camarote, eram ex-BBBs. Tá, que eles convidaram de novo. Sim. E metade de novatos. Porque era um Big Brother que eles esquematizaram assim, que era a sabedoria. Eles queriam ver como que uma pessoa que já tinha tido a experiência ia se comportar. Foi o primeiro? Foi no 13 que eles começaram a fazer isso? Começaram com isso. Ah, tá. Aí eles pararam uma vez, aí voltaram. Entendeu? Mas eu quero saber com conta como é que você soube que ia pro Big Brother. Não, aí beleza. Isso foi em 2012, você foi lá? Em 2012, fui lá, fiz essa entrevista, escondido de absolutamente todo mundo da minha casa. Segredo é a alma do negócio. Segredo é a alma do negócio, até porque meu pai não admitia. Meu pai não permitiu. Meu pai foi brigado. Eu fui brigada com meu pai pro Big Brother. E aí, quando chegou no final do ano, tipo novembro, ninguém tinha me ligado. Eu falei, pronto. Já era. Já era. O programa começa em janeiro. Eu fiz o que eu pude, não era pra ser. Vou advogar e beleza. Quando foi no início de dezembro, ô Cris, eu estava dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Minas, pegando o meu certificado que eu tinha passado, porque você tem que pegar o seu certificado pra você levar, pra você fazer a sua carteirinha, o seu certificado de aprovação na prova. Eu estava lá dentro. Meu telefone toca. Fernanda, aqui é da produção do Big Brother. A gente quer saber se você, dia tal e dia tal, dia tal, tem disponibilidade de vir ao Rio de Janeiro, a gente vai mandar as passagens e tal, pra uma entrevista. Aí eu fui mentir lá em casa, né? Falei que eu tinha um congresso, que o congresso ia pagar tudo pra mim. Eu também menti pro papai, também. Nos trapalhões, quando eu fui, eu também tirou até o beijo. Sério? A Renata, quando eu tinha um beijo com o Pedrinho Aguinaga, eu falei, gente, não posso beijar. E eu não era de televisão, igualzinho. A Renata falou, você vai me tirar esse beijo? E quando a gente é chamada, né, pra alguma coisa, né, com o modelo, a gente indica, não, porque é uma coisa bacana, pode ser escolhida, né? Demais, nossa. Imagina o que você sentiu na hora. Na hora, o meu coração... O meu também, tipo, é... Exato. E aí, Cris, eu fiquei exatamente assim, o que é que eu faço, o que é que eu faço, falo a verdade, não falo, menti, fui pro Rio de Janeiro. Não pra tua mãe, pra pessoa só da família, só pro teu pai. Ah, você mentiu literalmente pra todos? Literalmente pra todo mundo. Mas você não confiou em nenhuma amiga, nada? Nada. Ninguém? Nada, nem a minha irmã, que é a minha melhor amiga. Gente... Não confiei em ninguém. Aí, beleza, fui lá pro Rio de Janeiro. Cheguei lá no Rio de Janeiro... Olha, olha, dá nada, hein, porque eu acho que eu não ia conseguir, de verdade, uma irmã, eu ia acabar com tanto problema. Nossa. Você não contou. Não contei. E ninguém desconfiou. Mas você falou que ia pro Rio como? Não, eu falei que era um congresso, que era um congresso de direito internacional, eu lembro como se fosse hoje, que eles pagavam a passagem, porque congresso tem disso. É, claro. Deles convidarem alguns alunos, que eu tinha ido muito bem na prova da ordem, era verdade. E ninguém ia lá no escritório pra saber se era verdade ou não, né? Exatamente, e é verdade. Na etapa final da prova, eu tinha ficado, tipo, no quarto lugar do Brasil, eu tinha ido muito bem. Aí, o meu pai falou, não, tudo bem, vai, com Deus, um beijo e tchau. Fui. Cheguei lá, Cris. Olha que confusão. Tinha alguém no aeroporto esperando. Tinha alguém, eles são super organizados. Já foi pro Projac, a Globo é muito organizada. Exatamente. Tinha alguém lá me esperando e tal, aí levaram a gente pro Windsor, ali na praia, de frente pra praia. Chega lá, gente, tem uma super estrutura. Sabe aquela estrutura daqueles filmes de 007? Gente, porque os candidatos, eles não podiam se encontrar no corredor. Então, era assim, ó, estou passando... Só a matemática, né, saber... Nossa, é uma loucura. Nós éramos números, então, assim, o produtor que tava comigo, ficava no rádio assim, ó, estou em elevador com 01, elevador com 02. E aí, a gente começou as entrevistas com os psicólogos, aí é que nós entramos na famosa cadeira elétrica. Isso tudo no mesmo dia? Isso tudo no mesmo dia. Aí, na cadeira elétrica, o Boninho tava lá. Só que o Boninho, na hora que eu entrei, eu não reconheci o Boninho, porque... Melhor, foi bom que você não ficou tão sem graça. É, não. Se não você ia ficar mais sem graça. Sabe por quê? Porque eu tinha a imagem do Boninho desse tamanho. É, que ele era mais gordo. E ele tinha feito uma dieta na época, ele não tinha feito redução de estômago ainda. Ele tinha feito uma dieta na época que ele tinha afinado bastante. Aí, eu falei assim, no meio... Aí, na hora que eu sentei, eu falei, você é o Boninho? Mas você já tinha conversado? Você já tinha falado? Não, eu falei, oi, gente, tudo bem? Aí, tipo assim, eu tentando enxergar, porque a luz fica toda pra você. Eu sei como é que é isso. Todo mundo te olhando, ai, que vergonha. Eu também queria... É, eu queria morrer. Eu não tinha vontade de sair por um buraco, se esconder? Nossa, eu queria morrer. Nossa, mãe, eu não tava... Não, e na minha época, Big Brother, olha como o mundo mudou, Cris. É, em 2013, eles mandaram, mandavam a gente levar um biquíni pra você fazer um teste, assim, desfilar de biquíni, do corpo, juro. Eles tinham essa coisa porque era outro Brasil, né, Cris? Não era um Brasil que tinha, como hoje, essa coisa da aceitação, né? E talvez seja o perfil que eles queriam. E eles nem focalizam mais hoje em dia o bumbum. Não, eles não tão nem aí. Antigamente, a gente focalizava a pessoa de biquíni. Exato, exatamente. Enfim. Enfim. Nada demais. Nada demais. Aí, mas isso, coloquei o biquíni, dei a volta lá na passarela, voltei, vesti uma roupa que tinha que ser de uma cor lá. Mas as perguntas eram parecidas com o que você tinha dado lá, no ano anterior, em Belo Horizonte, ou não? Aí, não, eram outras. E aí, o Boninho, ele pega pesado, ele pega pesado, e ele pegou muito, assim, ele foi na ferida da minha família. Ele, o Boninho, ele tem uma genialidade e uma maldade, de assim, maldade que eu digo assim, gente, não é maldade ser mal, mas assim, de... Maldadezinha. De aquela, como é que se diz, Cris? De entender. De entender, certo, claro. Tipo assim, nossa, eu, por exemplo, eu não tenho essa maldade de conseguir ler as pessoas, sabe? E o Boninho, não, ele tem essa leitura das pessoas, sabe? Filho de quem é, né? E já nasceu na televisão. Exatamente, cria da televisão. Então, ele lê muito as pessoas. Eu, por exemplo... Mas ele foi agressivo, tipo, pra pessoa ficar sem graça? Como é que é? Não, ele não é. Não. Agressivo não, que eu digo, tipo... Tipo assim, ah, é, não. Não, ele foi totalmente, assim, é... Mais sério. Correto, mais sério. Não elogia nem nada. Não, nenhum elogio. E eles pegaram muito na questão do meu pai, porque ele leu em mim a preocupação que eu tinha. Que a tua família não sabe, a tua família não acha legal você fazer. Porque eles perguntam, você vai namorar lá? Você vai pro Edredon? Entendi. Você vai beijar na boca? Que não sei o quê. E ele começou... Ele teve a sacada. É isso. A maldade que eu digo é essa sacada. De perguntar. E aí eu falei assim... Não, e saber qual é a tua, né? Saber qual é a minha. Se ela vai com todo mundo pra Edredon? Sim. Você não vai, você imagina... Não, é, se quer ter algum romance no Big Brother. No final da entrevista, era meio que assim, ó. Ou você escolhe o Big Brother ou a sua família. Você tem que escolher um dos dois. Eita. Tipo isso, entendeu? E eu, eu escolho o Big Brother. Sabe aquela coisa. Claro, você ia dizer outra coisa. E aí voltei chorando pro quarto, né? Falei, meu Deus, o que é que vai ser de mim? E falei... Não, mas nessa entrevista, já falaram que você ia ou não? Não. Ah, não. Aí te manda pro quarto. Tá. Fica lá no quarto esperando, beleza. E aí, Cris, quando é fé assim, espera um pouco, eles chegam no quarto, um produtor... E nessa fase, quantas pessoas você acha que eram entrevistadas? Nessa fase... O Cris, é muita gente. Ainda é muita gente. Sabe por que é muita gente? Eu achava que não. Porque depois eu soube de muita gente que eles diziam... Eles falam que a pessoa não vai quase que na porta da casa. É. Eles fazem a pessoa ir até, tipo, na porta da casa. É sacanagem, né? Dizer, obrigada, vai, mas não. Ô, maldade. Sim. E a pessoa toda empolgada, é sacanagem. Nossa, acontece demais. E quanto tempo você ficou no quarto? Você esperou muito? Aí eu fiquei... Aí, tipo assim, isso era umas três horas à tarde. Quando foi umas seis horas à tarde, eles foram lá e falaram assim... Você tem disponibilidade pra você ficar até amanhã, mais um dia aqui no Rio? Eu falei, tenho. Por quê? Eles falaram assim, porque a gente quer fazer uns exames. Aí eu falei, beleza. Aí eles levam você pra uma clínica médica. Você faz o exame da unha do pé até o fio de cabelo. Isso é ótimo. Com cuidado. Coração, tudo. Exame sangue, urina. Tudo. Tudo que você imaginar. Fazem os exames todos. De lá, eles te dão aquele kit lanche, igual o do SBT, da Globo, que é um todinho com um sanduíche e uma frutinha. E aeroporto. Beijo. Se a gente interessar, a gente liga. Qualquer coisa, a gente liga. A gente liga. Eu fiz muito teste pra modelo também. Qualquer coisa, a gente liga. Aí você fica... Cara, eu fiquei pra morrer. Não falaram nada. Não falaram nada. E eu fazendo até exame. Você falou meu pai. Eu falei, não, não acredito. Será que eu falei besteira, Alfredo Boninho? Cris. Será que alguém não responde direito? A gente fica nesse... Não. E aí deu, dia 20 de dezembro. Nossa. É o Natal, praticamente. Dia 21 de dezembro. Eita. Toco o meu telefone. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Fernanda, é o seguinte. Você vai passar Réveillon aonde? Eu falei assim, eu vou passar... Eu ia passar com amigos no Sul. E era o primeiro Réveillon. Que terminando a faculdade, viajar com os amigos e tal. Eles falaram assim, tem como você estar na sua casa dia 2 de janeiro? Porque a gente quer fazer a última etapa das entrevistas lá. 2 de janeiro. No caso, seria em Minas mesmo. Em Minas. Aí eu falei assim, eu posso estar lá. Eu voltaria dia 3, mas eu posso voltar dia 2. E espero vocês lá. E aí, Cris, na hora que eu desliguei o telefone... Mas você chegou a viajar ou já ficou lá em Minas com medo de não chegar a tempo? Não, eu pensei... Olha que loucura. Eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu comprei uma passagem para dia 1, 3 horas da manhã. Eu passei o Réveillon na praia. A virada. Nossa, e já foi para o aeroporto. E foi para o aeroporto. Eu também faria a mesma coisa. Aí... Se eu tivesse a fim também, eu faria a mesma coisa. Sim, mas é por que eu tinha que fazer isso, Cris? Porque eu também tinha que contar para todo mundo, né? É. Porque o que eu olhei no calendário e vi? Que o Big Brother começava dia 8. E não perder a oportunidade de entrar no Big Brother. É, porque eu falei assim, eles não... E não, e eles falaram assim, ó. É a última etapa. Aliás, é mais uma etapa. Nossa. Mas a gente não está garantindo nada. Mas o Réveillon... Nossa, mas dia 2... Mas estava muito próximo. Aí eu falei, não, eu vou voltar. Eu vou contar para todo mundo lá em casa. Meu pai não conversava mais comigo. A minha mãe, coitada, aérea como eu. Estava lá fazendo pão de queijo, Cris. Achando que o povo da produção ia lá tomar um café e ir embora. Que maldade, coisa fofa, gente. E eu... Tinha uma moça limpando lá em casa que ajudava a gente. Mas você não contou para a amiga que não podia contar, né? Não. Só para a família. Não, eu contei para a minha mãe, para o meu pai, para a minha irmã e para dois amigos. Que você tinha confiança. Na minha época, Cris, hoje as pessoas fazem equipe de rede social, pagam uma fortuna. Nossa, mudou, né? Na minha época, eu não deixei absolutamente nada. A minha amiga, que teve a... Graças a Deus, ela ainda raciocinou. A Ana Luísa, ela foi na minha casa, ela pegou o meu celular, porque eu não tinha senha de nada. Ela pegou o meu celular, minha mãe sabia a senha, desbloqueou e ficou movimentando pelo meu celular. Que coisa, né? Que mudança. Hoje em dia, contrata, né? Olha isso, que o Instagram estava começando, era mais Twitter e Facebook. Aí, quando eles chegaram na minha casa dia dois, eles já chegaram filmando. Você está no Big Brother. E aí, mulher... Você não imaginava que eles iam chegar com câmera, não? Não. Não, eles chegaram e lá na casa da mamãe, é um terreiro. Terreiro é muito mineiro, né? É, um terreiro. É um alpendre. Me piorou. Alpendre. Não, varanda, gente. Uma varanda. Alpendre, varanda, depende da região que você está no Brasil. É o portão lá fora e uma varandona, assim, que tem a garagem e a casa é mais no fundo. E tem a varanda, assim, na frente. Ai, gente, que delícia passar por isso, né? Aí, menina, quando ele abriu lá o portão, os cachorrinhos, minha mãe tem pincher. Ah, estão calmos os pinchers, quase no late. Quase no late. Aí entra o André, eu não esqueço disso, é um diretor que está até nos Estados Unidos. Ele entrou com o filmando. Filmando e o câmera filmando. Até eu estou arrepiada. O câmera filmando e minha mãe, não sei o quê. E minha mãe com roupa de... Nossa, é dia de faxina, segunda-feira. Era uma segunda-feira, era uma terça. Eu só sei que era dia de faxina lá em casa, a Claudinha limpando. É, ninguém esperava, né? A minha mãe com aquelas roupas de faxina. Eu de short jeans e camiseta. Esperando. Aí, beleza. Aí, beleza. Você está no Big Brother, começou todo mundo a chorar. O meu pai no escritório, nem aí. É, mas pegou entre aspas, né? É. Entendeu, é. E tudo mais. Meu pai era assim também. Aí, beleza. Aí, Cris, fazer a mala. Eles simplesmente pegam uma mala, Cris, vazia. Isso que eu queria saber, negócio de roupa, gente. É na hora. Cris, eles simplesmente... Mas eu faço uma zona, eu não ia saber onde estava mais roupas. Como é que eu ia fazer a mala na hora? Não, eles chegam filmando você. Você está no Big Brother. Você quase tem um infarto. Nossa. A família toda chorando. Os cachorros latindo. Eles pegam a mala. Jogam em cima da sua cama a mala vazia. Vamos que o voo é daqui duas horas. Vamos embora. Bom, pelo menos eles saem do quarto pra você ficar à vontade pra arrumar tua mala? Não, eles têm que te ajudar. Ai, coisa chata. Porque eles têm que tirar... Calcinha, sutito, eles veem tudo. Não, eles têm que tirar tudo que é de marca e tudo que não pode. Então, essa primeira triagem, quem faz é eles. Menina, era eu e o produtor, o Igor, não esqueço disso. Ele enfiando minhas calcinhas, o produtor me ajudando a contar calcinha. Uma, duas, três, quatro. Eu ia ficar perda da vida. Nunca vi na vida ver minha calcinha. Calcinha. É chato. Pelo menos falar assim, que daqui a duas horas eu volto. Não. Pra pessoa ter a privacidade de fazer a mala. Não, menina. E lá em casa, era um guarda-roupa assim, ó. E se a pessoa não tem roupa, bichinha? E se a pessoa, coitadinha, não tem roupa? Não, aí faz assim. Aí não, aí eles não. Mas o que eles fazem? Tem gente muito mais. Eles fazem, mas assim, eles são muito corretos. Eles fazem a mala com o que você tem. Tá. Eles olham esse primeiro momento pra evitar de você levar uma logo imensa e tal. Mas aí você vai pro hotel. Ficar lá, né? Que é a pior parte que você fica lá. E a mala pequenininha, a roupa o quê? Pouca roupa. Não, é aquela mala que eles dão no programa. Só que aquela mesma mala, só que preta. Gente, ainda mais eu que sou gemininha. Como é que você falou que dia... Eu já imagino se chover, não sei o que, eu uso isso. Não, sabe o que eu fiz? Imagina você tendo que levar uma mala em duas horas com gente olhando. Gente, você não tem a mínima intimidade. Não, e eu... Sabe o que eu fiz? Eu fiz, eu peguei essa mala do Sul, levei só roupa suja. Pelo menos eu sabia que eram roupas legais. Mas assim... Que você foi pro Reveillon, pelo menos eram roupas... Era roupa de praia, Rio de Janeiro e tal. Aí quando chega no hotel, aí eles já pegam o seu celular. Na verdade, eu já deixei meu celular com a minha mãe, eu nem levei. Eles falaram assim, se você quiser, você pode levar e chega lá, a gente guarda pra você. Eu falei, não, não vou nem levar, deixei com a minha mãe. Aí deixei tudo com a minha mãe, eles colocam você num quarto desse hotel, na barra, com a janela lacrada, você não pode pôr a cara pra fora. Só entra a gente da produção do quarto, você não pode sair do quarto. Comida, tudo lá. E fica cinco dias naquele cativeiro. Quem tiver claustrofobia... Não, e o pessoal da produção entrando. Aí nesse momento, Cris, eles fazem, eles medem, tiram suas medidas, porque as roupas das festas eles que dão. Entra o pessoal do site pra fazer conteúdo. Eles conferem lá o que você tá levando. Se você não tem blusa de frio, não tem biquíni, não tem tênis, eles te dão. Aí eles fazem a sua mala direitinho. Isso é legal, porque tem muita gente mais humilde que não tem grana, né? Por exemplo... É legal, né? Antes de ir pro Big Brother, ver se a pessoa não tem... Colocar é bacana isso. Não, e por exemplo, a Andressa, que entrou comigo, minha amiga, ela nunca... Ela detestava academia, ela não tinha nada de malhar. E lá tem que ter roupa de academia, até pra fazer prova e tal. Então ela ganhou um monte da produção. Ela ganhou tênis, ela ganhou meia de academia, leg, top, tudo. É coisa boa. E as medidas, claro, por causa das festas e tal. Exatamente, e tal. Aí você fica lá até o momento que você... Que hoje é o dia. Aí você tem só televisão pra ver, pra assistir. Não, não tem televisão. Você não pode ver televisão? Não pode. Eles dão aquele AirPod que não tem nem o nome da música. Tá, entendi. Só pra música. Só música que você pode. E revista velha. E nem seriado? E nem seriado? Só seriado tacava-se na televisão? Não. E livro. Eu acho que você pode levar um livro. Não pode nada. Aí no dia que você entra, vai uma equipe te embeleza. E aí, mulher, a figurinista, que é muito minha amiga... Então todo mundo que entra no Big Brother, não sei se até hoje, não sei. Porque a produção, vamos dizer, a produção que eu digo dela, maquiagem, cabelo, tudo, é a produção que faz. No primeiro dia? Não, no primeiro dia, pra entrar na casa, que eu tô falando. Depois é só você. Não, sim, mas no primeiro dia, eles dão... Vai uma pessoa lá no hotel e te arruma toda. Isso é legal, porque tem gente que não sabe. É, eu não sei agora, mas na minha época, né, que era das vacas gordas, né? Mas deve ser também, né? É, eu acredito que sim. Primeiro vai pra entrar na casa. Não, aí eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha um vestidinho, gente, cheio de franjinha, assim, ó. E eu tinha ele branco e preto. Aí eu falei, eu vou entrar com preto e vou... Eu tenho um outro branco de lantejoula e vou sair com o branco. Brinquei com a figurinista. Aí ela... E ela encurtou, que essa figurinista, gente, ela me dava uns biquínis. Eu não tô brincando, a Mara, ela me dava uns biquínis desse tamanho. Se você ver meus vídeos do Big Brother, é cada fio dental, que eu falei assim, se o meu pai não infartou, ele não infarta mais. Nossa, mas... Aí, Cris, entrei com o vestido curto, mais curto, segurando aquela mala, mulher, mas... Eu vi todo isso, porque eu torci pra você pra caramba. Mulher, foi uma coisa louca. Agora, você falou de não entrar... Espera aquela dupla, só um minuto. Você era apaixonada pela dupla, sertaneja, você falava toda hora, meu Deus, quem era que... Ai, gente, uma dupla tão conhecida. Você falava, meu Deus, eu amo essa dupla. O Jorge Matheus. É, você falava tanto... Eu me lembro tanto, você falava... Ai, já pensou se o Jorge Matheus aparece? Gente, eu sou fã do Jorge Matheus. Nossa, isso me... Eu adorava, adorava pagode também. Mas você falava muito de Jorge Matheus. É, porque no meu Big Brother... Agora, ele, cada dia, assim, pouquíssimas vezes vão atrações, né? Não é todo dia que vai. No meu, era toda segunda, toda quarta e todo sábado. Tinha um cantor. Peraí, mas aí você entrou? Entrou? Aí entrei. Aí você falou... Aí você vê aquela casa, pô, tô aqui, né? Você falou de desistir, deles cortarem? Tem gente que eles cortaram na minha edição, com a equipe, arrumando a pessoa pra ir. Ou, infelizmente, a gente repensou, você não vai entrar. Depois da pessoa ficar no hotel. Entendi. Com a equipe arrumando ela pra entrar. Bom, até, às vezes, pra ficar de stand-by. Imagina a decepção da pessoa já lá no hotel e falar, olha... Nossa, eu ia ter um filho colorido. Porque se eu... Que é, hoje em dia, a casa de vidro, vamos dizer assim, né? Vamos dizer. É. Os que não foram escolhidos, né? É. Vão pra uma casa de vidro e o público, sei lá. Nossa. Mas deve ser muito frustrante, né? Não, casa de vidro, se eu imaginar você dormir num shopping, tomar banho num shopping, com as pessoas te acordando. Ô, Cris, o que eu mais pedia... Quando você entrou na casa, como é que foi? Imagina você entrar naquilo, você vê aquela... Não, na hora que eu entrei na casa, já tinha uns gatos pingados lá, né? Ah, você não foi a primeira. Não foi a primeira, não. Aí você quer ser muito legal, né? No primeiro dia. Todo mundo, é. Você quer ser muito bacana. E aí todo mundo novo, todo mundo muito interessante, já tinha uns gatinhos, já tava olhando, pipipipopopô. Aí, beleza. Seu príncipe você chamava, né? Meu príncipe já tinha, ó, que eu sou rápida, minha mulher. Já, já sou rápida e tal. Aí, todo mundo lá na grama, o que que acontece? É, escola de samba, beija-flor. Minha minha escola beija-flor. Um beijo pro neguinho. Neguinho. Beijo pra todo mundo. Entra no neguinho. Nossa, que pena beija-flor. Tugu-tugu-du. Tugu-tugu-tá. Tapu. 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 E eu, assim, na garrafa de champanhe, ó. Eu era a que mais bebia, né? É, pra sentir mais a vontade, pra não ficar com a neve, pra você ficar sem graça. Você falou, vou beber pra me soltar, né? Não é? A tendência da pessoa falar, vou tomar um negocinho pra ficar mais solta. Não, e bebendo champanhe, naquele sol quente do Rio de Janeiro. Eita. E aquele trem, beleza. Quando foi lá pras nove horas da noite, ele, a gente meio que toma um banho, a gente não tem relógio, mas a gente, ó, o Bial, na época era o Bial, vai aparecer nessa televisão aí a qualquer momento, né? Aí, beleza. Eu lá no sofá, eu lembro que eu...